Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola Ele deu uma entrada, foi expulso da escola Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola Ele deu uma entrada, foi expulso da escola Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito Coitado do Benedito, ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola Ele deu uma entrada, foi expulso da escola Benedito chorou, e ninguém lhe deu bola Ele deu uma entrada, foi expulso da escola Ele deu uma entrada, foi expulso da escola Mulheres de cada samba, da velha guarda Dona falecida senhora Dona Eunice, do Lava Pés Dona Olímpia, do Bixiga Donata, que foi a primeira dama do samba, era a mulher que puxava o samba na avenida, do tempo sem microfone, lá da Barra Funda A Donata, lembra tudo que se cantava nos cordões desde muitos anos, ela era o gogó da avenida Ela vinha no meio da ala, passando o samba pra todo mundo Aguentava, tranquilo, é que as negas velhas que aguentam, por que você pensa que eles mantêm a ala das baianas? As bonequinhas lá só rebolam, a ala das baianas é que segura o repuxo, meu filho Nega que é acostumado a cantar em terreiro, rapaz Walter Gomes de Oliveira Pato na água Pato na água era O que hoje chama de eleitor de bateria Era o apitador O homem passou por várias A área dele era no Bixiga Ele conseguia Dirigir uma escola de samba Uma bateria Com perfeição, sabe Instrumento, afinação Aquelas coisas, todas as passagens Naquela época tinha muito negócio de passagem, de bateria Breque, aquelas coisas todas, era com ele Convenções, tal Então ele passou Bixiga, passou pela Vila Santa Isabel Que hoje é a escola de samba, caderno de tatuapé Pelo peruche, camisa verde E Quando ele estava se dedicando só ao Corinthians Aí aconteceu Corintiano, simples Me parece que ele era roupeiro do Corinthians Ele, o irmão dele, o Caldeirão Qualquer coisa assim Mas a gente tinha ligação direta lá com o clube E Como bom sambista Ele Tinha aquele monte de comadre lá Então tinha que fazer as visitas Aí um belo dia ele saiu Fazer a visita na casa das Comadrinhas Aí Tomou um carro de manhã Acho que foi dia de pagamento Ele tomou um carro de manhã E ficou Lugou o táxi E foi embora Passa ali, toma um café Passa lá, bate um papo Chegou em Suzano Chegou em Suzano O motorista ficou meio cabreiro A última coisa que se sabe É que o motorista falou Olha, eu tenho um cidadão aí Que tá no carro desde manhã E Passaram a mão no rapaz E aí vai pra dentro da delegacia Depois disso A notícia Chegou pra nós O rapaz tava morto Encontraram morto numa lagoa Lá em Suzano Aí trouxeram o corpo pra São Paulo O Vadilu Que comandou Fez tudo inteiro Então tava em infarto De susto não morreu Porque ele era brabo Afogado também não Que era pato na água Porque nadava bem demais Entende? O motorista do carro funerário Falou pra gente O Carlão do Peruche Eu Faleci da sininha Dizem Dá uma olhada na japona dele Que ela tá com uns furos Meio estranhos Aí quando o Carlão pegou a japona O dedo dele já entrou num buraco O dedo do Carlão já entrou num buraco Assim Aí fomos tirar a roupa dele pra ver Não parecia a marca de furos Aí explicaram pra gente Que se foi baioneta Ou punhar qualquer coisa Na água fecha Quer dizer Passou e A única coisa que ele restou Foi Homenagem a ele Através de um samba